Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. O Ministério da Saúde vai prorrogar o prazo da campanha de vacinação contra a gripe até o dia 9 de junho. A repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto, conta pra gente quem deve procurar os postos. Boa noite, Luana. Olá, Roberto. Boa noite. O público-alvo da campanha é formado por pouco mais de 54 milhões de pessoas. Estão nesse grupo professores, crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. A meta é vacinar pelo menos 90% desse público-alvo, mas até agora esse índice não chegou a 64%. Para atender a população, o Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses da vacina contra a gripe. A imunização protege contra três subtipos do vírus, determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano. Como o organismo leva em média de duas a três semanas para produzir anticorpos e assim proteger-se do vírus da gripe, a indicação é que a pessoa tome a vacina antes do início do inverno, que está marcado para começar dia 21 de junho. Roberto. Tá certo, Lana. Obrigado aí pelas informações. E falando em vacinação, o Brasil vai voltar a exportar a vacina da febre amarela a partir do próximo mês. Serão 7 milhões de doses enviadas para o exterior até o final do ano. O país chega a produzir 100 milhões de doses anualmente. Veja aí na reportagem de Natália Mello. O laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz é o maior fabricante mundial da vacina contra a febre amarela desde 1937. Mais recentemente, por conta do aumento de casos da doença no Brasil, a exportação das doses precisou ser interrompida para atender a demanda interna. No momento que ele para de exportar, obviamente isso traz um impacto em todos os países que demandam essa vacina. Então nós temos hoje problemas sérios na África, por falta de vacina. Nós temos problemas na América Latina. Nós discutimos com as Nações Unidas, principalmente com o Unicef, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. E aí nós ofertamos a vacina para eles e eles destinam para os países que estão precisando. Até o final deste ano, cerca de 7 milhões de doses contra a febre amarela deverão ser exportadas. E a expectativa é ampliar ainda mais a capacidade de produção da vacina, a partir de novas parcerias. A estimativa com a cooperação é que em 2018, 35 milhões de doses extras sejam produzidas. Mas a retomada das exportações das vacinas não vai afetar os brasileiros. A nossa expectativa é ampliar essa oferta, já que nós estamos fazendo uma parceria com o Laboratório Privado Nacional, a Libes, que vai fazer uma parte da produção para a gente. A nossa prioridade é o mercado nacional. Então, isso foi um acordo feito junto ao Programa Nacional de Imunizações. Eles têm toda uma programação para a utilização de vacinas até o final do ano e no ano que vem. Então, isso está bem discutido, está resolvido. Foi revogado hoje o decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Após a publicação do ato do presidente, os militares começaram a deixar a esplanada dos ministérios. A operação de garantia da lei e da ordem permitiu que as Forças Armadas atuassem após o descontrole das manifestações em Brasília nesta quarta-feira. O decreto do presidente Michel Temer suspendeu a ação após o governo avaliar que a normalidade foi restabelecida. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência explicou que a medida foi autorizada para garantir a segurança da população. Tendo em vista o pequeno efetivo para aquela situação, não pequeno, mas o efetivo insuficiente para aquela situação e outras que se apresentavam, foi que finalmente o presidente da República aceitou e decidiu pela sugestão de que não há mais solução. Nós temos que empregar mais força, mais tropa, para preservar as vidas das pessoas que estavam dentro daqueles prédios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou que está entre as atribuições constitucionais das Forças Armadas a atuação na garantia da lei e da ordem em situações como essa. E lembrou outros momentos em que as tropas federais foram acionadas, como na Copa do Mundo em 2014, nos Jogos Olímpicos em 2016 e em situações de greves policiais nos estados. O ministro anunciou que o governo vai tomar providências para responsabilizar os manifestantes que danificaram o patrimônio público. O presidente da República também decidiu acionar a AGU, a Advogacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha a pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. O ministro Jungmann ressaltou que não houve nenhuma ocorrência de conflito entre militares das Forças Armadas e manifestantes. Também afirmou que a ação garantiu a continuidade dos trabalhos no Congresso Nacional com a aprovação de medidas importantes para o país. E encerrou transmitindo uma mensagem do presidente Michel Temer. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. E no que diz respeito às Forças Armadas, em síntese, poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, nada. E ainda sobre esse assunto, o governo federal está fazendo um levantamento dos prejuízos causados pelos atos de vandalismo durante as manifestações realizadas ontem em Brasília. O Ministério da Agricultura, incendiado durante os atos, divulgou que o prejuízo foi de cerca de R$ 1,105,00. Já o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estima um prejuízo de mais de R$ 300,00, que serão gastos para recuperar o mobiliário e equipamentos de informática. E agora uma última informação. A Receita Federal divulgou nesta tarde o relatório sobre a arrecadação do mês de abril, que registrou um total de R$ 118,47 bilhões, o que representa uma alta de 2,27% na comparação com o resultado do mesmo mês no ano passado. Tirando a correção da inflação, a arrecadação de abril deste ano foi 6,45% maior do que em abril do ano passado, quando a Receita somou R$ 110,895,00 milhões. Nós ficamos por aqui e voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Será que... E aí